Olá! Acompanhe com a gente o que é notícia na UFSM. Está no ar o TVC. E a gente começa falando sobre a 46ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, que teve início em 26 de abril e segue até 11 de maio na Praça Saldanha Marinho. No dia 9, livros e autores da UFSM foram apresentados ao público. A época da Feira do Livro é um momento de orgulho de apresentar à comunidade o resultado de um trabalho que teve grande esforço e empenho. É por isso que o dia 9 de maio marcou o lançamento e a sessão de autógrafos das obras produzidas pela editora da Universidade. A Universidade é uma tradição estar aqui junto à Feira do Livro, participando com o nosso stand, com diversos projetos de extensão que estão acontecendo aqui, programação no mínimo duas vezes por dia. A nossa comunidade está aqui junto com a Feira do Livro. E é um orgulho também para nós a produção de livros dentro da Universidade com o apoio da nossa editora, que está se consolidando cada vez mais como sendo um grande instrumento de levar o conhecimento da Universidade para a sociedade através dos livros. Esses oito livros e agora os e-books, que é essa questão também do digital, a participação cada vez mais forte dentro da editora, que é uma tendência mundial e a nossa editora é bem vanguarda em relação a isso também. E a parceria da UFSM com a Feira do Livro é sempre tradicional. Só em 2019, a editora e a livraria UFSM estão lançando oito livros impressos e um e-book, que é o livro no formato digital. E a gente vai conferir os títulos aí na tela. Começamos com o livro Imigração e Quarta Colônia, Nova Palma e Padre Luizinho, que chega na sua segunda edição, revisada e ampliada. Nas Ciências Rurais, o livro Produção de Sementes e Mudas, um enfoque à silvicultura. Lenhos de Gimnospermas, Atlas Microscópio e Chave de Identificação. Paisagens, Educação e Arte na Impermanência da Margem. A segunda edição da obra completa de Prado Vepo. A quarta edição do livro Máquinas de Fluido, de autoria de Érico Antônio Lopes Reim. História do Banditismo no Brasil. Novos espaços, novas abordagens. O livro Técnicas Multivariadas Exploratórias, Teorias e Aplicações no Software Estatística. E o e-book Juventudes Rurais e Desenvolvimento Territorial, com a autoria dos professores das Ciências Rurais da UFSM, que vêm em um formato digital para auxiliar na pesquisa e também no manuseio em sala de aula. Bom, essa é uma política da editora da UFSM de, além dos livros impressos, colocar materiais, os livros editados em e-book. A importância é a facilidade de circulação e acesso ao mercado. E, além disso, é o custo. O e-book é um valor mais baixo que o livro impresso. E, além disso, é a facilidade, como eu falei, de circulação. A coletânea reúne 11 artigos que tomam como objeto de estudo as diferentes condições do papel social dos jovens rurais nos processos de desenvolvimento territorial. Muito crucial do meio rural hoje, que é as juventudes rurais que ali habitam, esses territórios, e que estão vinculadas à questão da sucessão familiar no meio rural, na agricultura, na agropecuária. Porque, sem que os jovens se motivem, tenham ações para viver nas comunidades rurais, produzirem lá e estarem motivados a constituírem famílias, certamente que as comunidades rurais passarão a sofrer ainda mais forte o êxodo rural e a masculinização, que são dois fenômenos que estão muito importantes na agenda, já identificados como grandes tendências que temos vivenciado atualmente. A consolidação da produção e publicação de livros através da UFSM reflete o compromisso da instituição cumprindo o seu papel de produzir ciência e cidadãos. A editora da UFSM fica muito feliz em estar participando mais uma vez da Feira do Livro de Santa Maria, importante evento cultural, artístico da nossa cidade. Mesmo num momento de forte retração econômica, a editora vem mantendo a regularidade, a qualidade de suas publicações. Estamos lançando oito livros impressos e um livro eletrônico. Até o final do ano vamos passar a marca dos 60 livros publicados em formato eletrônico. Estamos mantendo a regularidade no livro impresso. Até o final do ano devemos também ter publicado mais de 20 livros impressos este ano. Se você se interessou por esses novos livros, para adquirir é só acessar o site editorufsm.com.br ou visitar a editora no segundo andar da reitoria do campo-sede da UFSM. Além dos lançamentos, durante a feira, a UFSM também promoveu atividades com a comunidade. Quem conta pra gente como foi essa interação é a repórter Júlia Douto. Um espaço onde se encontra a pluralidade da cultura em forma de música, dança, teatro e literatura. Onde as crianças aprendem a inventar e os adultos reaprendem a acreditar. É isso que propõe a 46ª Feira do Livro de Santa Maria, que acontece tradicionalmente na Praça Saldanha Marinho, entre os dias 26 de abril e 11 de maio. A feira deste ano tem cerca de 40 estandes e é claro que a UFSM não ia ficar de fora. Além do estande da nossa universidade, temos também o estande da editora UFSM, responsável por divulgar os trabalhos da instituição. Bom, aqui no estande nós temos todos os livros comercializados pela nossa editora e além disso também os livros da livraria da universidade, que trazem livros de outras editoras universitárias e também editoras comerciais. Todos eles com preço especial para o evento. Já no estande da universidade, a ideia é trazer o conhecimento científico para a comunidade. Isso está sendo feito através de oficinas ofertadas pelos mais diversos cursos da instituição. A oficina de paleografia que a gente propôs para a Feira do Livro, que já é o segundo ano, ela busca trazer para a praça uma técnica que qualquer um pode aprender, para a leitura de documentos antigos. O que seria isso? Então a gente pegar um documento manuscrito e convidar as pessoas que estão circulando na feira para fazer essa leitura. É uma forma da gente democratizar a leitura de documentos antigos. A oficina recebeu visitantes da feira e também acadêmicos interessados na leitura de documentos como meio de capacitação profissional. É muito importante saber lidar com esses documentos antigos quando eu for fazer algum tipo de pesquisa, porque eu vou me deparar nos arquivos com documentos com uma escrita de difícil compreensão e essa oficina é para ajudar a gente um pouco a lidar com esse tipo de documento. O curso de produção editorial também esteve presente na feira e realizou oficina para recolher ilustrações que posteriormente serão publicadas na revista do curso. Essa atividade visa então elaborar um cartoon coletivo com a temática relacionada à brasilidade. Então nós estamos convidando ilustradores, pessoas que se inspiram em ilustração, que têm interesse e habilidades para participar então dessa produção que posteriormente será publicada na edição da OQI 2019. Uma ótima oportunidade para a gente, sei lá, o pessoal aprimorar o trabalho e acabar um conhecendo a arte do outro. E além de ter esse espaço para a gente, acaba trazendo visibilidade também para os cursos e para a própria UFSM, né? Além de ilustradores, a oficina com o tema brasilidade se estendeu para crianças que transitavam por ali e seus desenhos também serão publicados na revista em uma sessão especial. Aqui eu estou desenhando sobre o Brasil. Sobre o Brasil? É. E o que está sendo, o que está dizendo especificamente? A bandeira do Brasil entre Três Morros e eu. Nós trabalhamos bastante com projeto de leitura na escola, então a feira do livro a gente sempre traz quando consegue e para eles é muito importante, né? A gente está incentivando eles a participar desde crianças. Seja para crianças, adultos, acadêmicos ou comunidade em geral, a feira do livro oferta um mundo de conhecimento e possibilidades. E a UFSM caminha junto nesta trajetória. Trazer para as pessoas, para a comunidade o quanto essas pesquisas, elas estão presentes no cotidiano das pessoas e também o quanto elas têm relação com outras áreas de pesquisa. Todos os anos, a feira presta homenagens a educadores e autores. Nesta edição, o professor homenageado é Pedro Brum Santos, do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras da UFSM. Quem teve um bate-papo com ele foi o repórter Estevam Limano. Pois é, naquela eu estou de novo aqui na Feira do Livro e a gente vai conversar com o professor Pedro Brum, ele que é professor do curso aí de Letras, Departamento de Letras e é o professor homenageado aqui na Feira do Livro deste ano. Professor, satisfação ter o senhor aqui com a gente. Conta para nós como é que está sendo essa experiência aqui como professor homenageado da Feira do Livro 2019. Olha, satisfação é minha. A experiência é uma experiência de felicidade, de contentamento, de satisfação. Eu acho assim, eu tenho uma ligação longa com a Feira de Santa Maria, assim um pouco como, digamos, escritor, não sei se esse rótulo exatamente me serve, mas enfim, tenho lançado livros, tenho participado dos lançamentos, fui já patrono da Feira em 2012, voltei agora em 2019 com o professor homenageado e tenho acompanhado até o crescimento da Feira, assim, muito de perto, quase por dentro. E eu acho assim que de algum modo, não é? É uma coisa, uma extensão um pouco natural das coisas que eu venho fazendo, sobretudo em relação ao livro. Eu tenho um grupo de estudo que se chama Literatura e História e é um grupo que tem trabalhado muito com literatura local e regional, com memória, com recuperação de autores. Então, eu acho que esse trabalho me aproxima muito da Feira do Livro. Eu tenho tido também participações, assim, com grupos da cidade que trabalham nessa linha, assim, de compor ficção, narrativas. Talvez por outro eu tenha participado de obras coletivas e, enfim, me feito presente de algum modo também nesse filão. E eu acho que é isso, essas coisas todas me deixam de algum modo próximo de autores, de livreiros, desse grande circuito do livro. E isso eu acho que, de uma forma natural, não é? Me coloca na Feira. E assim, professor, pelas suas aulas aí, para os alunos, os cursos, como é que está sendo o interesse na leitura? Porque a gente vê bastante, assim, há muitos livros sendo vendidos aqui, mas a gente vê também a qualidade de livros um pouco mais baixa, né? Youtubers, assim, não é mais uma literatura tão ativa como era antes. Como é que o senhor vê isso hoje, já nas salas de aula? Olha, eu acho que o que nós temos hoje é uma diversidade muito grande com a questão da leitura, né? Porque, assim, há muitos nichos de leitura, é inegável. Uma literatura mais voltada para jovens, uma literatura um pouco infanto-juvenil. E há muitas plataformas de leitura, né? Com e-books, o próprio tablet, você pode ler no smartphone. Eu tenho a impressão que a gente, de algum modo, como professor, tem que ter consciência disso. E também, de algum modo, tentar usar isso em seu benefício. Eu, por exemplo, nas minhas aulas, já há algum tempo, tenho adotado as plataformas digitais. Tenho postado coisa no Moodle, que é uma plataforma que a universidade usa, e vejo que isso tem bom resultado. Porque na sala de aula não tem um aluno que não tenha o seu smartphone. Então, assim, o fato de você otimizar o uso do smartphone, ao invés de ele ficar lá, não estar prestando atenção no que está rolando na aula, está nas redes sociais, ele, de algum modo, tem que acessar o material que você postou no smartphone para a aula poder andar. Então, eu acho que, a partir daí, é um outro caminho que você faz para chegar até a leitura. Porque, bom, de algum modo, o desafio é o mesmo. Fazer ler não é uma coisa fácil. Adquirir o hábito da leitura não é automático. Mas, achar meios que se aproxime desse possível leitor, isso é fundamental. A feira tem cuidado disso. Ela tem trazido autores, além dos autores, assim, que são autores de livros, no sentido mais tradicional do termo, ela tem trabalhado também com autores que têm blogs, com autores que mantêm fanpage, com autores que estão no Instagram. E eu acho que essa é a questão. Hoje, a gente tem que, de algum modo, trabalhar nessa linha e usando desses recursos para se aproximar do público. Obrigada, Estevam. E a feira também homenageia a memória e obra do escritor Humberto Gabizanata, falecido em 2018, e que também atuou como professor nos cursos de Ciências Sociais e Comunicação Social da UFSM. E agora você confere aqui no TVC os destaques da semana na UFSM. O Programa de Educação Socioambiental Multicentros promoveu, no dia 8, o Seminário de Educação Socioambiental, com o tema Fruticultura Orgânica e Agroecológica, Produção, Rentabilidade e Mercado. O seminário teve a apresentação do agricultor Persir Darcísio Frantz e do técnico agrícola Diego Gustavo Scherer. De 2 a 4 de maio, a UFSM discutiu novos desafios e oportunidades na pecuária, com mais uma edição do ENCOT. O evento foi promovido pelo Setor de Indústria e Inspeção de Carnes do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UFSM. Estudantes, produtores rurais e técnicos que atuam na área participaram de palestras que abordaram temas como profissionalismo e visão empresarial, conexão direta com o consumidor, modelos de negócio, expansão no mercado, planejamento, bem-estar e produtividade na pecuária, processo de produção e qualidade da carne, novas proteínas, empreendedorismo e futuros consumidores. Entre os palestrantes, estiveram profissionais de destaque no mercado, nas áreas de medicina veterinária, zootecnia e agronomia. E a nossa edição do TVC vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as notícias da UFSM toda semana no canal 15 da NET e no ufsm.br barra tvcampos. Confira também no Facebook, YouTube e Instagram. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti